Fala galera do meu canal, nesse vídeo de hoje estamos inaugurando um quadro novo no canal o nome do quadro é Reclame Aqui fomos para a Praça 7 aqui em BH, Minas Gerais entrevistamos a galera, entrevistamos não, demos a oportunidade da galera fazer a sua reclamação valia reclamar qualquer coisa, nesse quadro você é quem manda o que você quer reclamar reclame de qualquer coisa, de qualquer pessoa, mas é isso, não vou ficar falando muito não assista o vídeo, assista o vídeo se inscreva no canal, ative o sininho, tem aquela música se inscreva no canal, ative o sininho se inscreva no canal, ative o sininho vou falar aqui com a Rosimeira e ela tem uma reclamação bombástica, vai reclamar de quem Rosimeira? eu saí do Banco do Brasil, eu entrei no Banco do Brasil 11h40, aí esperei até meio dia e 43 na minha vez, eles chamaram uma senha 43, não, era para chamar 43 mais uma reclamação, tá? Hoje estamos aqui com o Lucas, o Lucas, o Lucas vai reclamar o que? De que? Pra que? então cara, eu não sou muito de reclamar não, mas já que a gente está aqui, eu vou reclamar a questão do clima que eu acho que está pesado, né? A gente está num calor ferrado aí e sei lá, eu acho que reclamar a questão das pessoas, como elas hoje estão sem educação você passa na rua aí, você vê sujeira, né? Você vê pessoa trombando em pessoa acabei de tomar uma trombada ali, o pessoal não pediu desculpa nem nada é isso, a educação do brasileiro mesmo mais uma reclamação, vamos seguindo aqui, mais uma reclamação, qual que é o seu nome? Alessandra Alessandra mora onde? eu moro no Alto Vera Cruz Alto Vera Cruz, qual que é a sua reclamação hoje? reclamação hoje é o preço da passagem, que está um absurdo os ônibus tudo lotados, a gente pega o ônibus para pagar uma passagem para poder sentar no banco e não pode e é tudo falta de organização, não tem horário, demora passar tudo desorganizado e o preço da passagem falasse no escobrador, né? que eles falaram que ia aumentar a passagem para colocar o escobrador de volta mas não colocou nada, né? Só tirou mesmo a sua reclamação é que o ônibus está cheio, passagem está caro falta de organização falta de organização e a falta dos cobradores, né? que sem falar que está rolando muito desemprego para a falta dos cobradores você está querendo aos cobradores de volta? é, ué motivo pessoal com aqueles cobradores, bonitões, nada disso não exatamente BH, o povo que reclama mas tem que reclamar mesmo qual que é seu nome? Rayara Rayara você, qual é a sua reclamação hoje? minha reclamação é que eu custei ter fogo no sábado e agora tiraram minha fogo no sábado e agora como é que vai fazer? estou suportando vir para esse centro BH todo sábado vir para esse centro porque você mora onde? eu moro lá em Betim mas também, né? foi morar lá em Betim para trabalhar aqui em Taosso tá foda desculpa, não vou falar pra lá não, pode falar o que quiser fala para quem direto a sua reclamação nossa, aí pegou pesado não tem problema, pode falar para minha líder ali é a Cristiane que a culpa é dela que não correu atrás do nosso direito de fogar no sábado Cristiane, dá folga para Rayara sábado sábado não é dia de trabalhar ninguém merece trabalhar sábado ninguém merece pelo amor de Deus sábado é dia de folga qual que é seu nome? Cristiane qual a sua reclamação de hoje? eu vou reclamar do ônibus que é horrível a cadeira não dá para dormir eu tenho que levar a blusa e enrolar peraí, peraí, peraí você vai reclamar do ônibus que não dá para dormir? é o único tempo que eu tenho para dormir acorda 5 horas da manhã pega o ônibus 6 aí vai chegar aqui uma hora e meia depois tem que dormir só que não dá porque a cadeira é horrível é dura Calil, BH Trans vamos colocar cama nos ônibus que é o único jeito de resolver o problema dela se não tiver cama, beliche, triliche cabeceiro cabeceiro e dredom com certeza é, então é isso coloca um pessoal banando lá por causa do calor essa moça quer dormir esse é o Belo Horizontino o ideal é pegar esses ônibus de viagem e colocar para circular aham, Cláudia, senta lá de cidade para cidade porque o ônibus é horrível senta lá para mim, me ajuda olha, estamos aqui para mais uma reclamação agora eu vou falar com Poliana Poliana, Poliana, qual que é a sua reclamação hoje? que Belo Horizontino gosta de reclamar o povo que reclama, hein? com certeza minha reclamação é justa eu queria reclamar desses governantes filho da puta que está impedindo os deficientes de trabalhar na rua esse Calil esse prefeito vagabundo está proibindo os camelôs aí os deficientes de trabalhar na rua gente do bem que quer trabalhar eles não querem deixar não mas quando vai para a rua roubar aí é a prisão aí é a cadeia é verdade mas gente do bem para trabalhar eles não querem deixar não essa é a minha reclamação você trabalha aí com esses lances de vender as paradas, não? não, minha área é outra eu trabalho na área da pesquisa mas eu compro a briga desses camelôs entendeu? porque são deficientes pessoas indefesas que não tem como se defender na vida então nós temos que lutar por eles e reivindicar por eles está aqui mais uma reclamação Calil, pô o pessoal vendeu a bala vendeu um chiclete vendeu um bis por que que não pode? vendeu um samarim samarim não pode? samarim não pode? a galera gosta de fumar um samarim carrega o corpo liberta a alma por que não fumar um samarim? é, ó Calil é melhor o samarim do que o verdinho você tá ligado? hoje é dia de reclamação aqui na Praça 7 estamos aqui com o Daniel Stone Daniel ó, nome de artista deu pra ver, né? é bacana, né? é artista? merda nenhuma digital influencer digital influencer agora me fala qual a sua reclamação hoje? Belo Horizonte já provou que é o povo que mais reclama do mundo minha reclamação é com esse pessoal que a gente tira foto e eles não marcam a gente no Instagram eles falam assim eu vou te marcar no Instagram peraí, deixa eu entender você é fotógrafo então eu esqueci de falar fotógrafo fotógrafo, ok trabalho com fotografia e aí vem as pessoas e fala eu vou fazer uma postaria com você e tal aí eu vou te marcar no Instagram aí você vai lá faz o seu trabalho com a pessoa e ela não te marca no Instagram querendo roubar seu trabalho tipo eu que tirei a foto tipo isso isso é triste, né? muito isso, gente pelo amor de Deus isso aí como chama isso, hein? ah, não sei roubar o trabalho dos outros a gente fica muito puto com isso nós estávamos até falando isso hoje no grupo dá vontade de perguntar bonita essa foto ela foi tirada sozinha? exata, gente por trás de todas as fotos existe um fotógrafo se você que foi fotografado tem aquela foto bonita no Instagram marca aí dá os créditos pro fotógrafo é isso? não precisa nada lá o dedinho não vai cair é realmente agora eu estou falando com quem? com a Stefania Stefania o nome dela ah, não é Jennifer lá é Jennifer, né? nada a ver tem nada a ver, né? tá bom, eu achei que era não tem nada a ver Jennifer qual a sua reclamação hoje? é Stefania é Stefania eu falei Jennifer, né? é Stefania qual que é a sua reclamação? ó, o negócio é o seguinte as vendas aqui na Praça 7 tá caindo muito, gente pelo amor de Deus vão sair de casa tirar o dinheiro do bolso tirar nosso som ó como é que nós tá ficando tudo preto aqui duas cores, né? não tem compaixão com o próximo solidariedade do mundo acabou, Zé nós ficamos aí debaixo do sol quente ninguém não vende nada uai, ô gente chip da Oi aqui já vem com recarga vem pra cá, sou essa reclamação é plausível qual que é o valor do chip aí? não, o valor nós vamos combinar vai negociar ainda temos vários valores pra todos os preços todos os tamanhos todas as cores só chegar e aproveitar depende do comprador depende do comprador nós vamos atender a necessidade do nosso cliente uns precisam mais de ligação outros mais de internet temos todos os planos aqui só vem com o filho isso aqui é vendedor mais uma reclamação registrada aqui gente, quer reclamar? vem pra cá aqui é o momento mais uma reclamação vou falar quase que eu falei de Jenny o nome dela é Jennifer qual que é o seu nome mesmo? de verdade? Jennifer a Aline tem uma reclamação a Aline está revoltada qual que é a sua reclamação, Aline? pô, véi passa várias mulheres bonitas com as calcinhas grandonas tirando até o tesão da gente aqui que fica na Praça Sete tá ligado? vendo milhões de mulheres passam ô mulherada vou colocar o fio dental vou melhorar nosso dia tá ligado? que merda então você gosta das meninas, né? não, mas os caras camarada que delícia vem cá peraí esse é o que? esse é o que? qual que é o seu nome? Jean qual que é a sua reclamação? pô, véi minha reclamação é a sociedade aí todo mundo tantas polícia governo trabalhador todo mundo fica julgando a gente por aparência aqui ó é traficante eu não sou traficante eu sou trabalhador fumo maconha fumo o povo tá bolado o povo tá bravo BH é quem? BH é nós tá certo já que BH é nós qual a sua reclamação? vou reclamar da Kézia a Kézia é insuportável quem é Kézia? a Kézia é uma menina que mora lá no beco lá perto da minha casa favelada aparecida não gosto dela muito chata fica em casa só pra comer de graça e não ajuda com as coisas só que ela é serrote resumindo ela é serrote é serra a serra quanto recado pra ela aí vai Kézia você é muito passada falou que você foi lá em casa e não levar nada você vai ver como eu vou dar essa cara os três lá ó Kézia deu ruim Kézia não dá pra você ir lá pra o que? for lá leva pelo menos um quilo de arroz né um quilo de arroz só um bife o bife tá caro bife de boi tá bife não tá barato quanto tá o bife? ah não sei ó Kézia ajuda aí Kézia se for lá comer leva um pedacinho de bife tá ajuda aí vamos seguindo nas reclamações estou aqui com mais um reclamante é reclamante que eu falo? reclamante com certeza mais um reclamante tá indignada né? muito indignada com o que? fala aí ué clientes né? sou cabeleireira faço cabelo do pessoal o pessoal vai lá e faz cabelo não paga gente gente paga por favor quem que senta na cadeira pra fazer o cabelo quem que tá trabalhando quer receber por favor pague não é de graça não? não é de graça você faz cabelo mesmo ou você arruma o cabelo? não eu arrumo o cabelo não faz cabelo não? não você é um careca lá você não faz cabelo não? não lógico que não não é sacanagem ela arruma gente pelo amor de Deus uma escova quanto que é a escova? a escova a partir de 20 não tem 20 reais pra pagar uma escova gente brincadeira e aqui quem me deve por favor me paga viu? ó gente pra ir pro rolê vocês tão bom né? pra tomar uma vocês tão bom pra pagar a cabeleireira tá osso né? aparece com o cabelo proxadinho mas esquece que deve a cabeleireira do lado ó gente na hora de ir lá fazer qual que é o nome do salão? salão Jeovagiré lá no salão Jeovagiré leva o dinheiro e ó chega se não tem dinheiro pra pagar o salão não vai dar rolê também não tá dado regalo vou jogar água no cabelo vou jogar água no cabelo